Sou a visão por essa loucura Se ciúme que há em ti O meu sangue gelado nessa fervura Se não acalma o nosso fim Sempre que a vida para partir Sempre que as redes te bloqueiam Amudece o pensamento com fernizinho O vento de raiva e de vanão Puxa por mim Leva-me até ao fim Corta-me a respiração Mas não me peças perdão Puxa por mim Leva-me até ao fim Dá-me a tua mão em troca do meu coração Mas a troca é desigual A tua mão é demais para mim O coração que sofre o mal Já não aguenta Chora por ti Agora sem desculpas A confiança permanece Umedecendo essa tonura Num beijo que nos enlouquece Puxa por mim Puxa por mim Leva-me até ao fim Numa rede infernal Liberta o ciúme O que há em ti Puxa por mim Leva-me até ao fim Corta a corrente Ama-me a mim Num mar de gente Que não tem fim Puxa por mim Puxa por mim Leva-me até ao fim Corta-me a respiração Mas não me peças perdão Puxa por mim Leva-me até ao fim Numa rede infernal Liberta o ciúme O que há em ti Puxa por mim Leva-me até ao fim Corta a corrente Ama-me a mim Num mar de gente Que não tem fim Corta a corrente Ama-me a mim Num mar de gente Que não tem fim